Quando falamos de Deus, falamos de um amor verdadeiro. Quando falamos de Deus, falamos de um amor sem fim. E é esse Deus de amor que nós queremos testemunhar. Um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta. E o que devemos temer se temos junto de nós um Deus que está sempre a nos defender. Somos apenas uma criança insegura e fraca, dependente dos braços do Pai. E é nesse Deus de amor que devemos esperar, entregar tudo em suas mãos e descansar. O meu Deus é um Deus de amor. Ele salva, liberta, destrói o que é mal. É um Deus de amor. O meu Deus é fiel em sua palavra, santo em tudo que faz. O meu Deus é fiel em sua vida. O meu Deus é um Deus que me ama e dá a certeza do ar. Amanhã, tudo entrego em suas mãos e posso descansar. você está? Não, não é? Mas em suas mãos O meu Deus é um Deus de amor Ele salva, liberta, destrói o que é mal É um Deus de amor O meu Deus é fiel em sua palavra Santo em tudo que faz Nele posso crer, posso esperar Suas promessas são sempre reais O meu Deus é um Deus que me ama E dá a certeza do amanhã Tudo entrego em suas mãos E posso descansar 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 E posso descansar